Na Ilha do Maio, registra-se esta temporada uma diminuição de equipas das 12 federadas. Apenas 5 participam no campeonato. Outro facto é que grande parte dos jogadores é da Ilha de Santiago. Já tem algum tempo que a realização de campeonato regional da Ilha de Maio passa a ser como um negócio. E equipas têm estado contra os jogadores de vizinha Ilha de Santiago para bem jogar na Germain. E o valor que está a pagar também é até 300 mil escudos por jogadores. E que as ditas pequenas equipas que têm estado a participar precisamente porque a Secretaria não te estão para contratar jogadores. Por outro lado, é uma situação que tem diminuído e de que maneira a participação de equipas nas épocas desportivas sucessivas. E exame, num universo de 12 equipas, Nemetarca participa. E prova disso que tem tido a organização dos clubes. Hoje, é cada vez mais que preocupante porque num futuro próximo, apesar de não ter infraestruturas, mas não se ocorre risco de que a equipe se for competir. É realidade a Ilha que não tem, não tem que adaptar a isso. Qual a experiência é uma cota de apenas 5 equipas na campeonato regional da Ilha? É uma cota de uma cota de apenas 5 equipas na campeonato regional. Também falta de organização de equipas. Aqui também é uma zona de dificuldade que nos tem no campeonato de maio, que o nosso campeonato se vê cada vez mais pobre. Se eu imagino, se eu sou sem equipa, é um campeonato meio complicado. Meio complicado, meio complicado. Para recordar ainda, mas exame nunca teve campeonato de segunda divisão, precisamente porque inscreveu apenas um único equipão.